A gente reconhece que faltou um pouco de agressividade na nossa postura. Nós vamos jogar dentro de casa, acho que a gente tem que ser um pouco mais intenso, até porque nós precisamos do resultado e para conseguir esse resultado nós temos que usar toda a nossa intensidade e toda a nossa força para conquistar o resultado positivo. Nós temos que ter que ser intenso, agora também com paciência, com calma, sabendo que vamos ser 90 minutos para fazer os gols, então tem que ter tranquilidade, mas ser intenso, ser agressivo na hora de marcar e ser intenso na hora de jogar, como nós fizemos aqui em alguns jogos, contra o Salgueiro, contra o Águia de Marobá, até porque é um jogo decisivo, então nós temos que usar todo o nosso potencial, todo o nosso melhor para conquistar o resultado positivo. É uma torcida fundamental, o que eles fizeram ao longo do ano conosco, foi algo surreal. A gente espera que eles nos apoiem durante os 90 minutos, tenho certeza que isso vai acontecer. Também queria já aproveitar para deixar um recado para eles, que eles viessem para o estádio e não gritassem não só com a boca, mas com a alma, porque certamente toda a nossa equipe vai dar o nosso melhor para conquistar o resultado positivo.